Oi turminha, hoje eu trouxe para vocês a Tartaruga Robótica Realística, RoboTortle. Ela anda na terra e nada na água e já vem com as pilhas incluídas. Olha só que beleza. Vamos ver, vamos abrir. Veja o som que beleza. Veja as paveteiras, aqui nós colocamos as pilhas. Vamos lá. Que beleza. Em contato com a água, ela se ativa automaticamente. Olha, que maravilha. Que beleza. Nossa Tartaruguinha. Olha só. Que maravilha, hein. Olha só, meu turminha. Ainda vem com duas pilhas, estas. Que maravilha. Que maravilha. Olha. A Tartarguinha nada. Muito bem, turminha. Continue assistindo e não se esqueça de se inscrever aí no canal. Até mais. Até a próxima. Tartarguinha. 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 Tartarguinha.